Quando a gente fala, fulano não tem nada a perder, o que a gente está querendo dizer? Provavelmente que a pessoa está fazendo coisas muito arriscadas, coisas perigosas, e que está fazendo porque chegou numa espécie de limite, não tem nada a perder, então vai lá e mete o louco. Então, isso é uma espécie de dito popular que, na real, está expressando uma coisa muito importante que nosso querido Kahneman e Tversky, que eu não cheguei a conhecer, diziam. Então, quanto mais você perde, quando você está na iminência de perder, ou quando você perdeu e está inconformado com a perda, é aí que, não importa o que diz o seu perfil, arrojado, conservador, etc., não importa. É aí que você vira uma pessoa com apetite por risco. Olha o perigo. Estamos todos sujeitos a correr para o abraço do risco sem se dar conta disso, que isso é uma coisa que o Kahneman sempre disse todas as vezes que eu ouvi pessoalmente, e em vídeo, entrevista, palestra, etc., ele sempre batia nessa tecla. Corremos riscos porque não nos damos conta de que são riscos. Não sabemos a probabilidade daquilo dar errado. Eu também já falei 500 vezes, citando o Kahneman, mas talvez chamar atenção para não ter nada a perder, a gente consiga dar um clique aí na turma, para pensar um pouco melhor naquelas situações em que você age como se não tivesse nada a perder, quando na verdade tem, no mínimo, tentar não perder a cabeça, né? Isso já pode ajudar bastante, é ou não é?